Olá Bombardeiros, hoje vou jogar um pouco na arena, é mostrar para vocês como esse estilo de jogo está insuportável. Mas antes, é hora de investir meus Bomberions no gerador de sorte. Será que terei sorte mesmo? Bomberions no gerador de sorte. 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 Amém. 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 Meu próximo investimento será na bomba voadora. Mas não agora hã-hã-hã. Antes de encerrar o vídeo. Vejam essa partida intensa que tinha fiquem um pouco irritado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.